Olá servidores do sistema prisional, atenção, acabei de sair agora do Colégio de Líderes e está decidido que hoje, às 15 horas, aqui na Assembleia Legislativa, haverá o Congresso de Comissões do PLC 37, que trata da aprovação da regulamentação da Polícia Penal. Então, às 15 horas, Congresso de Comissões, porque vai ser apresentado o parecer a esse projeto e depois, após as 18 horas, haverá votação, o projeto entra em pauta, o PLC 37 entrará em pauta no plenário para ser votado. E nós estaremos aqui na luta para que as nossas emendas sejam aprovadas e incorporadas a esse projeto. A emenda que incorpora os motoristas e todos os servidores da Polícia Penal. Nós temos várias emendas que foram apresentadas que nós queremos aprovar para melhorar esse projeto. Então, pressionem, conversem com os deputados, sobretudo os deputados da base do governo, para que eles aprovem as emendas apresentadas pelo nosso mandato e pelos outros mandatos, para que o projeto seja melhorado, aperfeiçoado e não deixe nenhum servidor de fora da Polícia Penal. A emenda que incorpora os deputados da Polícia Penal.